Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse molde de silicone da bota do Papai Noel. Olha que coisa linda, gente, que fica. Você pode fazer deitada, né? Você pode fazer em pé, porque também fica bem lindo, ó. Olha como fica lindo. Você pode enfeitar pirulites, cupcakes, panetones, né? Várias coisas de Natal. É lindíssimo, né? É pra coisas maiores, né? Não é pra docinho. Mas, enfim, vamos começar. Vou utilizar a massa elástica, né? Da Deco. Aquela massa que já vem colorida numa cor linda, maravilhosa. Existe também esse verde, que é o verde, assim, bem Natal. Aqui eu tenho esse. E você pode acrescentar aqui um pouco de corante verde folha, que ele fica de qualquer tom, né? Que ele tá mais claro, então eu dei uma escurecida. E aí, todas as decorações são feitas com massa elástica Deco. Eu tenho aqui a venda, né? Na minha loja, em www.adaoxaomeida.com E tenho também aqui na minha loja física, né? E em breve estarão nas melhores lojas de confeitaria do Brasil. Então, vamos lá começar a fazer. Vamos começar por essa partezinha branca aqui. Então, eu uso fazer assim, ó, gente. Peguei um pedaço de cada pasta e coloco aqui, ó. Porque elas temem, né? Elas têm que ficar sempre bem protegidas, que elas temem o ar-condicionado. Elas ressecam, então, eu tenho assim, ó. Pode ser um copo que você tenha maiorzinho, né? Você colocar pra evitar o contato com o ar. Então, vamos lá, vamos começar. Eu começo da partezinha branca aqui, né? Dou uma sovadinha na pasta. E vou começar dessa partezinha branca aqui de cima. Vou colocar, dou uma mexida, tirar as linhas e coloco. Ó, foi um pouquinho menos do que eu precisava. Vou colocar mais um pouquinho. Eu tenho que respeitar os limites do molde, né, gente? Então, eu venho aqui, ó, acerto. E eu tenho que respeitar o limite de onde acaba essa partezinha reta, pra onde começa aqui a outra parte do molde, né? Então, se eu fiquei meio pra fora, eu tenho que colocar tudo dentro do lugar certinho lá, pra que na hora que a gente tire, fique bem perfeito, né? Se você quiser fazer um 3D, você pode fazer arredondado aqui. Eu faço isso muito quando eu quero fazer que a parte de trás não fique assim, ó, retinha como essa está, né? Se eu quiser fazer, botar em pézinho assim, ó, né? Aí, lógico, eu tenho que respeitar que a parte de trás não vai ficar bonita desse jeito. Então, eu deixo um pouco mais gordinho do lado de cá. Agora, eu venho fazer essa solazinha aqui, ó. Essa sola é bem pequenininha. Vou botar lá de cá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem uma marcação onde ela fica, ó. Então, você pode pegar a pasta, colocar a compridinha. O molde é muito bom a gente modelar a mão. Nunca um molde vai ser mais bonito ou melhor do que a gente modelar a mão. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A modelagem a mão tem o seu lugar. Mas, Natal, muito serviço. Às vezes, você não gosta de modelar. Às vezes, você tem dificuldade de modelar. Às vezes, você não sabe modelar. E é lógico que a gente, usando os moldes, facilita muito. Às vezes, você tem encomenda demais, quer que alguém te ajude. Aí, você usa o molde pra te ajudar, padronizar, inclusive, né? E eu tô deixando pra fora aqui, porque eu vou fazer ele um pouco arredondado. Eu não vou fazer de toda a espessura que deveria, não. Mas, não vou deixar ele chato atrás, pra não ficar feio pra quem olha atrás. Então, eu tô pegando a minha massa elástica agora vermelha. E vou tirar as linhas dela. E vou colocar pra ver se esse tamanho que eu peguei tá bom, ou tá muito, ou tá pouco, entendeu? Vou dar um... Ó. Vou dar uma olhada primeiro. Vou até dar uma achatadinha pra eu ver aqui se tá muito. Ó, na hora que eu apertar. Tá muito. Vou tirar um pedaço e vou fazer de novo a minha bolinha achatada. Que aí, depois, eu dou uma pressionada e ela entra bem aqui onde eu quero, ó. Só pra não ficar, realmente, aquela coisa muito achatada atrás, ó. É simples. Eu dou uma pressionada pra que entre lá, né? Pra que faça as marcas que tem que fazer. Respeito o limite do molde sempre, ó. Faço até assim pra ver qual é o limite do molde. Sempre respeito o limite do molde. Mas, tô deixando aqui, tá vendo? Mais gordinho a parte de trás também. Né? Aqui tem até umas marcaçõezinhas. Que tem do lado de lá que eu vou respeitar e fazê-las aqui também, ó. Só mesmo, essa massa é muito boa de trabalhar, ela aceita bem o que a gente faz. É aquela massa que eu falo assim, não é a gente que tem que se virar pra trabalhar com ela. Não. Ela acompanha o trabalho da gente. Então, olha como ficou. Mais gordinho, ó. Tá vendo? E agora, só tirar. Olha. Olha que lindinho. Tá vendo? Aí, ele dá um gordinho atrás, um gordinho na frente, que ele fica fácil da gente poder colocá-lo em pé. Então, aqui o que que eu gosto de fazer? Além de fazer ainda o azevinho que tá aqui, eu gosto de dar uma sombreada. Se você não gosta do sombreado, não precisa fazer. Então, vamos lá. Deixa eu guardar aqui. Vou pegar um pedacinho só do vermelho, bem pequenininho. O verde vem por cima. Só pra fazer esse azevinho aqui, ó. Então, um pedacinho bem pequenininho, porque eu não quero que esse vermelhinho do azevinho saia no verde, não. Então, eu ponho lá e aperto bem apertadinho, pra que não aconteça dele sair, entendeu? E aí, sim, eu venho com o verde. Aí, eu venho com o verde aqui em cima. Eu acho essa cavidade muito funda pro meu gosto. Essa cavidade aqui do azevinho. Então, eu vou pôr pouca pasta. E eu quero que essa pasta que eu vou colocar fique bem lá dentro. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer ela mais fininha. Eu não quero que ela fique tão grossa assim, não. Então, você viu que eu coloquei uma pasta mais fininha, só isso. Aí, eu dou uma apertadinha pra grudar no vermelhinho lá, pra ela sair um pouquinho mais, assim, delicada, né? Então, vamos lá. Agora, é só tirar. A folhinha do azevinho sai pronta. Com o vermelhinho e tudo mais. E ela fica mais delicada, né? Ela fica mais delicadinha. Então, eu vou pegar um pouquinho de cola. Colocar aqui assim. Se eu quero utilizar a sombra, tem gente que gosta assim. Tá vendo essas marcaçõezinhas, ó? Da mesma maneira, você pega uma estequinha e faça as marcações do latical. Aqui tem um pouquinho. Aqui, né? Isso aí você vai e acerta depois, sem problema. Se você gosta de fazer o sombreado, que é essa parte assim, ó, que fica mais escurinha. Aí, você faz. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você quiser, ó, a gente pegou um pó marrom. Eu falo que sempre que a gente vai usar pó, né? A gente tem que usar um papel. Por quê? Pra tirar o excesso e não ficar feio. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui, ó. Dar uma escurecidazinha aqui. Vou dar uma escurecidazinha aqui, ó. Nas bordinhas. Isso vai muito de gosto. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Se você gosta, você pode fazer. Dá um sombreado, fica bonito. Não fica feio, não. Agora, depende do gosto. Aí, aqui, sim, eu vou... Colocar um pouquinho de cola aqui. E vou colocar a cevinha. Olha que coisa linda. Aí, esse sim, a gente colocaria em pé. É uma decoração pra gente colocar em pezinho. Olha. Olha como fica lindo. Então, gente, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.